Boa tarde, olá amigos, bem-vindo ao Amado e ao nosso canal. Bubu está com febre hoje. Oh, meu Deus. Como é que é, malta? Damos a esta caixinha? Pois bem, ela está de volta. E o que é que é? Foi a caixa que vocês escutaram no dia dos namorados, que traz duas peças incríveis para ofereceres à tua cara metade. O set contém esta pulseira em metal com o coração que é lindíssima e esta em pele que eu estou a usar, que é super minimalista e que fica linda com qualquer peça, inclusive este relógio da One. Hoje, nosso principal, Bruna Gomes, não está se sentindo bem. Agora está uma família do Twitter do Brunardo. Eu atendo seus decisões e comprobando seus opiniões. Susana vai nanti dizendo que é melhor o meu corredor. E Zaira Costa dizendo que é melhor o meu corredor. E dar o meu corredor. E dar o meu corredor. E dar o meu corredor. E os seus repídeos melhoros. Música Música Amém. 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 Amém.